No começo eu sabia que Estava sendo usado por alguém E sem embarcador Eu queria dar um passo a mais na relação Mas eu não podia envolver o coração E quando eu tava pensando em abandonar e afastar Descobri meu pedido pra me namorar Deixei de ser step, virei o titular Levou pra fazer teste, teve que ficar Deixei de ser step, virei o titular Sem mim o sonho agora não quer mais tocar Deixei de ser step, virei o titular Levou pra fazer teste, teve que ficar Deixei de ser step, virei o titular Sem mim o sonho agora não quer mais trocar No começo eu sabia que Estava sendo usado por alguém E sem embarcador Eu queria dar um passo a mais na relação Mas eu não podia envolver o coração E quando eu tava pensando em abandonar e afastar Descobri meu pedido pra me namorar Deixei de ser step, virei o titular Levou pra fazer teste, teve que ficar Deixei de ser step, virei o titular Sem mim o sonho agora não quer mais trocar Deixei de ser step, virei o titular Virei o titular Levou pra fazer teste, teve que ficar Deixei de ser step, virei o titular Sem mim o sonho agora não quer mais trocar La 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 ya, la 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 ya Levou pra fazer teste, teve que ficar Sem mim o sonho agora não quer mais trocar La 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 ya, la 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 ya Levou pra fazer teste, teve que ficar Lá, 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 sem mim o sonho agora não é mais louca